Moçambique, como um país que tem um grande potencial do turismo, é uma situação que, para uma faculdade de turismo, é um tema importante. Sabemos que há muitas oportunidades, fala-se disto, mas tornar oportunidades em realidade, isto é realmente um desafio. Aqui surgiu esta ideia de como promover melhor a nossa cidade onde a nossa faculdade está situada, a Pemba. Nós sabemos, hoje em dia, um turista de fora, falamos, por exemplo, da Suíça, prepara sua viagem. Prepara sua viagem, está a escolher, informa-se. Há agora um novo mídia do internet onde uma pessoa procura, sabe, o seu hotel, chá e essas coisas. O que muitas vezes é decisivo, o que posso fazer mais? E, exatamente aqui, podemos saber localmente da riqueza da nossa região. Bom, este projeto é uma primeira experiência em que os estudantes do turismo fazem um projeto em conjunto com os estudantes de informática. E também é uma primeira experiência em que nós estamos a tentar fazer serviços à comunidade. Fazer uma coisa que possa beneficiar a comunidade e que possa ser visível. O que é positivo é que ambos os grupos de estudantes, estou a falar neste caso dos de informática, os de turismo, aprenderam das habilidades de uns e de outros. Este projeto era necessário, cada grupo de estudantes, formado por cinco estudantes, identificar um negócio. Podia ser, portanto, um lote, que providencia a comunicação, ou um grupo cultural, para fazer com que estes sejam inclusos em uma web page, assim que eles possam futuramente publicar os seus produtos ou serviços através da web page, que poderá ser acessado através da internet. O objetivo é de promovermos e também nos promover ao mesmo tempo, né? Claro que também as pessoas que verem, claro, vão ver de quem que nós estamos a falar, o que é que essas tal pessoas fazem, e também quem são essas pessoas que fizeram o website, quais são essas pessoas que, falando da parte do turismo e do IT, que houve a contribuição dos dois grupos. Porque, pelo que acontece, a ideia de juntar estes dois grupos era de partilhar as duas noções básicas de informática, no desenvolvimento da página eletrônica, do web page, melhor dizer, e do turismo, as noções do marketing. Então, nós fazemos isto, o pessoal de informática ganha as noções de marketing e o pessoal de turismo ganha as noções de desenvolvimento de um web page. Não é? É difícil de conciliar se tivermos a avaliar. Em todo caso, o nosso é péssimo. Todo trabalho vai para a internet, talvez vão querer melhorar um bocadinho. Não, todos vão para a internet. Bom, hoje nós estamos a fazer acabamentos, porque temos de entregar amanhã a parte final, e neste momento estamos a fazer o resumo, diria, o corte do videoclip do grupo cultural Olongo, ao qual nós estamos a trabalhar para. E tem ali um subtítulo que é o ponto-chave, que é o Discovering the Hidden Wonders, quer dizer, descobrindo as maravilhas escondidas. Pela história do Olongo, encaixa exatamente no subtítulo, porque ele já tem um CD, tem um CD, tem inclusive um videoclip, mas que no mercado, ou seja, a audiência é inferior, eles fazem a venda pessoalmente e por isso muitos não têm o acesso. Aí nós pensamos nesta oportunidade, em lançar lá Olongo, que seja conhecida para Além Fronteiras. Eu sou de turismo e estava a trabalhar em conjunto com o tutor de informática, portanto, nós apresentamos esse trabalho aos estudantes, explicamos quais eram os requisitos, que uma das coisas era que eles pudessem formar grupos, né, e depois ir à procura de algum negócio, identificar algum negócio, entrar em contato com as pessoas que estão à frente desses negócios e poderem explicar e convencer a ideia e os benefícios que eles podem obter a partir deste projeto. Marcamos o primeiro encontro com todos os estudantes, em que também esteve presente o diretor da faculdade. Apresentamos o projeto e os estudantes deviam ir contactar as pessoas, os donos dos negócios, mas era importante que os donos dos negócios estivessem a favor desse projeto. Felizmente, estiveram a favor e depois os estudantes deviam continuar com os seus trabalhos. Então, os estudantes deviam visitar os tutores em caso de dúvida e isso era entre o período das 14h às 15h. Se os estudantes não tivessem dúvidas, portanto, estava tudo bem e nós não íamos atrás desse estudante, não existiam horários pré-estabelecidos. Nós pensámos primeiro nas necessidades da página. O que podia nos ajudar? O que podia ajudar o grupo a crescer e na facilidade de mostrar aos outros, aos que não estão no grupo, o que de bom a gente faz dentro do grupo. Então, foi esta a principal ideia. É difícil. Por quê? Não está difícil. A minha página está difícil. Os outros membros do grupo não vê. Aparecem. Assim tem que tomar todas as funções sozinho. Eu só ando vir à tarde, então eu prefiro ficar sem almoçar, comer o último dia para fazer acabamentos. Então, hoje não há descanso. Não, não há descanso. 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 Foi difícil primeiro porque tínhamos que procurar momentos em que estivéssemos todos e era difícil porque tínhamos horários diferentes. Outros estão a fazer turismo, nós informática, eles estudam à tarde, nós de manhã. então havia um certo desfazamento nos nossos horários que criava uma certa dificuldade em prosseguir, mas conseguimos, conseguimos. A ideia chave de trabalhar neste projeto é de promover as iniciativas, tanto comerciais, tanto culturais, de Cade e Pemba, locais, iniciativas locais principalmente, em grande real, as não conhecidas, diria as inéditas. Nós, no nosso caso, Arte e Cultura, Arte e Cultura é o nome da nossa página que escolhemos, estamos a promover o Longo, o Longo como uma banda tradicional de música, Cade e Cabo Delgado, muita gente não conhece. O Longo é uma banda de música tradicionais da Cade e Cabo Delgado, composta basicamente por quatro membros, vocalistas e instrumentistas, não é? Sim, foi muito positivo, em primeiro lugar digo assim, foi muito positivo, gostamos muito de ter trabalho com os estudantes, eles empenharam-se, só de muitos dias, muitas horas, ficaram sentados em frente do computador para poder elaborar aquele trabalho, não é? Que provavelmente foi muito bom, pelo menos nós gostávamos, nós que beneficiamos do trabalho, não é? Foi muito bom, poderão ajudar, ajudaram o nosso grupo, vão ajudar melhor, não é? A promover o grupo, a lançar o grupo para além fronteiras, não é? Qualquer pessoa que quiser saber da cultura encabalhada, da música, pode encontrar lá algumas coisas, por exemplo, na nossa banda, porque pelo Longo é uma escassa. Nós estamos a tentar fazer a promoção de uma instituição cultural, que é a Arte Maconde, da Bela Bahia. É isso, estamos ali a tentar, quer dizer, o objetivo é, como é o próprio assaimento, o próprio exercício, fazer uma página de promoção, para que eles possam ser conhecidos a nível, vou usar a expressão no mundo do Haiti, que é mais internet, não sei o que, coisas do gênero. Bom, o site é informal, nós preferimos escolher um site, uma instituição informal, que não tem muito conhecimento da Arte de Haiti, para podermos mais explorar a nossa cultura, cá de Moçambique. Estamos com esse intuito de poder mostrar uma forma de promoção, mais da cultura dos macondas, nesse caso. Primeiro chegava um grupo da faculdade, ia fazer entrevista, saber como nós estamos aqui, como estamos a trabalhar, e qual é a matéria-prima que nós estamos a utilizar. Eles vieram saber que, para fazer publicidade, a página da internet, para não sermos reconhecidos pelo mundo fora, há outros que não conhecem o que é a Arte. E como se faz a Arte? Não conhece. Os autos dizem que o pau preto é uma madeira pintada, mas de vez em quando é uma madeira pura. Isso vai valer, porque já aquele que não conhece, quem somos nós, vai nos aproveitar e nos conhecer. E aí, nervosa, está? É, acho que agora não. Talvez lá dentro, como nós nunca fizemos uma apresentação, lá dentro vai vir aquele nervosismo de primeira vez, então, por enquanto não, estamos tudo bem. Ok, mas vocês se consideram bem preparadas? É, é que, principalmente, eles facilitaram-nos, né? Vamos ter que apresentar em português, enquanto nós estamos habituados a apresentar em inglês. Quem é que disse que eles não sabem falar inglês? Não, devem ter a percepção, não que eles não saibam falar inglês, mas eles podem não entender. É, porque ali vai-se usar muitos termos técnicos. E não só tu já fizeste o trabalho em inglês, também é para todo mundo ter acesso. Mas para eles que vão estar lá, é melhor que eles entendam o que tu esteja a fazer. Então, hoje vamos ver o primeiro produto, também, bem-vindo também de visitá-los e acompanhar isto, porque o nosso desejo é que os nossos graduados tenham a sua ligação e também nós é capazes de fazer a sua contribuição e mostrar as suas capacidades. As capacidades, agora, vamos ter em 11 apresentações. A ideia que nós fizemos é, nós vamos, dentro do mês, lançar uma página no internet e essa página, durante os próximos anos, vai receber todas as contribuições dos nossos estudantes que estão a identificar junto com a comunidade, neste caso, agora a comunidade está ligada com o desenvolvimento turístico. Vamos ver os primeiros produtos e peço o primeiro grupo de fazer a sua apresentação. O que é que vocês acham? Como é que vai? Bom, achamos que ocorreu bem, embora tivemos alguma dificuldade com o computador do senhor diretor. Uns programas que não têm instalado e nós já tínhamos preparado, né? Que era o caso do link do vídeo, que queríamos mostrar, mas pelo computador não podemos. Mas, em todo caso, foi maravilhoso. Na primeira fase, tínhamos 11 grupos trabalhados, nossos estudantes sempre compostos pelos dois estudantes do turismo e dois estudantes da informática e, em conjunto, produziram, assim, 11 projetos que foram apresentados há poucos dias ao público. Esta é a primeira fase. A segunda fase, agora, é continuar. Isto é importante, mas a grande questão é como tornar essas oportunidades em realidade. Isto é um grande desafio e aqui achamos exatamente a contribuição de cada um. Isto é uma das grande desafio e aqui também contribuições do museu. A segunda fase, agora, é uma das grandes desafio e aqui também contribuições do museu. E aí, vamos lá.